Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal e olha só, três sites que você consegue editar suas imagens, arumar, botar efeito, luzes, iluminação, aumentar, fazer tudo. Você pode arumar aí suas fotos, editar, fazer muita coisa bacana, tenho certeza que você vai gostar, tá? Depois dessa vinheta aqui eu vou pra tela pra mostrar pra você quais que são esses sites e espero que você goste. Se gostar, deixa um like aí, é muito importante pro vídeo, pra o YouTube jogar esse vídeo lá pra cima. E também, se você gostar da dica e gosta de marketing digital, redes sociais, renda extra, te inscreva no canal. Clica aí embaixo, te inscreve aí, não custa nada se inscrever, tá? Só você clicar ali, se inscrever, faça parte desta comunidade. Vamos lá, então, pra tela. Muito bem, pessoal, olha só, vamos começar por este site aqui, ó, tá? Teeny Wall. Cara, esse site aqui, olha, vocês vão se surpreender com tudo que ele tem, ele é muito, ó. Você pode, ó, vamos focar aqui como tem a imagem, ó. Você pode aumentar a resolução, desfocar fundo, cortar a imagem, descompactar o tamanho da imagem, aduçar a imagem, pixar a imagem, adicionar borda à imagem. Ou seja, tudo isso aqui vocês conseguem fazer como edição na imagem de vocês, como eu falei aí no vídeo, tá? Criação aqui, ó, criador de foto de perfil. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre tudo que essa ferramenta aqui pode proporcionar pra vocês. Eu tenho certeza que depois você vê tudo que isso aqui tem, tudo que esse site fornece, você vai deixar um like aí e vai te inscrever no canal. Olha só tudo que ele pode fazer aqui por você, tá? Mas vamos voltar aqui, ó, olha só. Ó, removedor de fundo, ó, aqui ó, facilita o fundo a imagem, mesclar pdf, compactar pdf. Ele tem aqui, ó, redimensionar, imagem sofisticada, pdf, imagens, gerador, tem compactador de vídeo. Ele tem jpg para png, você pode cortar a imagem, desfocar a imagem, como já falei ali também, né? Pnf para jpg, jpg para esse, cara, você pode, não, deixa eu dar uma passada aqui, ó, pra você aqui, ó, pixar a imagem que eu comentei lá, que é anotar pdf, remover peso, silenciar vídeo, ou seja, ele tem tudo que você precisa estar nesse site aqui, tá? Tudo que você precisar aqui, ó, move para ave aí, reparar defeitos, áudio para texto, criar CEP, pdf para aí, ó, nossa, é muita coisa aqui, ó, excel para pdf, pdf, excel para, você tem... Cara, eu vou deixar, isso aqui, não tem como mostrar tudo o que ele faz, não tem, porque o vídeo fica muito comprido, mas, eu vou deixar aqui para vocês o nome aqui, ó, vocês podem estar pesquisando por esse site, depois, tá verificando, acessando ele, vale muito a pena. E, como eu falei, imagem, você tem aqui uma imensidão de coisas que você pode estar fazendo em imagem. Word para pdf, é dividir pdf, compactar pdf, nossa, é muita coisa, muita coisa. Vamos lá para o segundo site, então, pessoal, esse é o primeiro site final aqui, e agora o segundo site aqui, minha aba está muito lotada, não reparem. Ó, todas as ferramentas de design em um só lugar, então, aqui, ó, tá? E já diz aqui, ó, para vocês nem precisar perguntar, né? Então, olha só, pessoal, aqui, ó, vocês conseguem fazer tudo aqui, ó, como mudar muitas coisas, tá? Por exemplo, você pode clicar num exemplo aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, vídeos, slides, slogan, emoji e tal, tem de tudo aqui que vocês podem estar utilizando. Esse é um site também que é muito bacana para você ter. Clicou no site aqui, eu experimente hoje. E você pode estar criando uma apresentação com imagens, tá? Uma apresentação com imagens muito, muito legal aqui, tá? Isso aqui vale a pena deixar para você conferir. O site é o renderforest.com, tá? Para que vocês utilizem, façam um teste e vejam, você que gosta de criar apresentação com imagens, transformar em vídeos, essa aqui é uma plataforma ideal para isso aqui, ó. Olha tudo o que pode fazer edição de vídeo, animação, intros e logos, slides, apresentação onde entram as imagens daí nesse contexto aqui, tá? No nosso vídeo, designs aqui, ó, redes sociais, apresentação, tá? Aqui é, tudo fala sobre imagens que você pode usar. Mas claro, de complemento eu já deixo também para vocês aqui, um pouco sempre a mais, aqui já tem, já entra até vídeos e tudo mais. É também um site muito bacana que você pode conferir. Terceiro site então, pessoal, vamos lá. Estúdio Polokno, tá? Vamos abrir aqui, porque como minha aba está muito pesada aqui, pessoal, olha só. É tipo um Canva praticamente. Você pode estar pegando imagens aqui, ó, icons, fazer upload, blackground. Você pode estar escolhendo aqui, né? Aqui é novo, ele é meio inglês. Você pode alterar aqui também as escritas como no Canva, depois você pode mudar as imagens aqui, ó, mudar tudo, ó. As fontes, é, tem muita coisa que pode compartilhar e depois aqui clica para baixar, dá para duplicar. É uma outra plataforma no estilo de Canva, onde você consegue então trabalhar suas fotos aqui, ó. Conforme tem aqui, fotos aqui, ó. Então, olha só, bem bacana. E você trabalha igual, mais ou menos, ali com o Canva, né? Você pode adastar, puxar, editar, olha aqui, puxa aqui, puxa ali, ó. Já fica legal aí, ó. Então, estilo Canva, uma alternativa aí para você também. Legal, tem um gerador de query code aqui, ó. Três sites, então, aqui para você que pode mudar, editar, usar suas imagens. E aí, acabou incluindo vídeos e outras funções a mais. Espero que você goste das funções a mais também. Mas esses três sites são muito bacanas e muito interessantes. Vale a pena vocês conferirem. Link na descrição. Não deixe de te inscrever aqui no canal, beleza? E deixar, claro, um like aí. Muito bem, pessoal. Espero que você tenha gostado. Agradeço de coração para você que assistiu o vídeo até agora. Espero, claro, do coração também que você tenha gostado. Deixe um like, se inscreve no canal. E, claro, logo mais eu volto com outras dicas e informações. E renda essa para você. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.